Ok, boa tarde. A todos e todas, hoje é um prazer para mim estar aqui abrindo essa sessão, a vigésima sessão do nosso seminário de EDP e Matemática Aplicada, em nome da comissão organizadora do seminário, eu dou boas-vindas a todos, a vocês, todas as colegas e os colegas aqui e aos convidados. Então, nós hoje vamos ter o professor Matofu da UNB e a professora Fernanda Cipriano da Universidade Nova de Lisboa. Então, para apresentar o professor Matofu, eu chamo o professor Marcelo Cavalcante. Então, boa tarde a todos. É um prazer para mim apresentar o professor Matofu, professor titular da Universidade de Brasília, atualmente. O Matofu, no Matemática, ele possui 64 publicações, pelo menos, sempre atrasa, e 1.266 citações e um montante de 10 alunos de doutorado até hoje, pelo menos. O título da sua palestra está aí, Attractors for a Semilinear Elasticity System, Featuring, Dampening vs. Delay. Matofu, tudo certo. Ok. Professor Marcelo, muito obrigado pela apresentação. Também quero agradecer toda a comissão organizadora, né? É um grande prazer e uma honra estar aqui, né? Fazer uma palestra, ver amigos, trocar ideias. É uma grande oportunidade. Muito obrigado. Esse trabalho aqui é um trabalho em conjunto com a professora Jaqueline Mesquita, da Universidade de Brasília, e com o Paulo Doutorando da Universidade de Brasília. E o plano da palestra é falar um pouquinho sobre equações com delay, um retardo ou um atraso, a equação da onda com delay, a boa colocação do nosso problema através da teoria dos semigrupos, falar um pouquinho sobre atratores globais e uma propriedade importante para se alcançar a existência de atratores globais nesse problema, que é o conceito de quase estabilidade. E, finalmente, falaremos um pouquinho sobre o sistema de LAMÉ, que é o sistema usual de elasticidade. Então, as equações com atraso, com delay, são, assim, muito usuais na modelagem dos problemas do mundo real. E eu dou aqui um exemplo bem simples, né? Uma pessoa infectada por um vírus. E aí a gente sabe que existe um tempo de incubação desse vírus, um time lag, tá? Então, durante esse tempo de incubação, a pessoa já está com o vírus, mas a pessoa ainda não é capaz de infectar as outras pessoas. Então, depois desse time lag, a pessoa começa, então, a ser uma pessoa que pode infectar os outros, né? Um transmissor do vírus. Então, esse é um exemplo de problemas com retardo, né? Com delay. Uma equação clássica com delay é essa daqui, né? X ponto é igual a um f de x. Em vez de ser f de tx, esse x está atrasado num tempo tal, tá? E, então, isso aqui é um exemplo bem estudado, por exemplo, no livro do Jack Hale. E um outro tipo de retardo que, sobretudo, o pessoal de equações diferenciais parciais no Brasil considera bastante, são as equações com memória, tá? E a memória pode ser vista como um delay distribuída, tá? Que é um termo de convolução aqui. Então, as equações com delay são, assim, amplamente utilizados na modelagem matemática dos problemas do mundo real. E, agora, o delay aplicado numa equação de onda, que é uma equação de segunda ordem na variável temporal, ela é um pouquinho mais, assim, mais recente, né? Então, eu vou apresentar aqui a proposta de retardo de Nikkeis e Pignotti, tá? Que é uma espécie de equação de onda com dissipação versus o delay. Por quê? Porque o delay é aplicado na velocidade, né, das vibrações, tá? Então, esse é um trabalho de 2006, que agora virou um resultado clássico, né? Então, tem a equação da onda aqui, vou pegar uma caneta aqui, a equação da onda. Vou fechar aqui. E aqui está a dissipação, né? Um termo ficcional, que a gente disse que é uma dissipação ficcional. E aqui, um termo com delay, com um atraso de um tempo tal, tá? Então, esse delay, esse atraso, ele afeta precisamente os termos com delay. Então, por isso nós chamamos de dumping versus delay, né? Ele afeta, na verdade, especificamente no termo do dumping, né? Da dissipação, tá? Então, esse é um tipo de equação com delay específico para equações de ondas, tá? Não é apropriado para equação do calor, porque a equação do calor, o termo de dissipação não é do tipo derivada de T, né? Ou justamente a velocidade. Então, aqui eu teria um delay inicial para a gente colocar o problema como um problema de valor inicial. O resultado principal de Nikkei's hipnotes, ele diz o seguinte, se esse coeficiente do delay for maior que o coeficiente da dissipação, né? Se alfa 1 for maior que alfa 2, eu fiz um... falei ao contrário. Se o termo de dissipação, né? O coeficiente alfa 1 for maior que o coeficiente alfa 2 do delay, ou seja, a dissipação é mais forte que o delay, então eu tenho a estabilidade exponencial. Por outro lado, se o termo de delay for mais forte, por assim dizer, que o termo da dissipação, então pode ocorrer instabilidade, ou seja, a energia do sistema não decai exponencialmente para zero. Então, nesse trabalho, eles consideram esse tipo de resultado, né? Com uma demonstração razoavelmente detalhada e, inclusive, com dissipação no interior e na fronteira, tá? No nosso caso, a gente vai estudar a dissipação no interior, tá? O que podemos comentar aqui é, existem muitos estudos de equações com delay, para problema de difusão, ou seja, equações que são de primeira ordem na variável temporal. Esse delay apresentado, né, por Nikais e Pinotti, é tipicamente para equações de segunda ordem no tempo, ou seja, equações de placas ou equações de onda. E, como esse trabalho deles era de 2006, então, na data de hoje, esse tipo de delay foi, assim, adaptado a vários outros tipos de problemas. Viscoelasticidade, delay em modelos termoelásticos, delays para placas, sistemas do tipo Timoshenko, Então, são várias adaptações e generalizações. O que a gente realmente precisa, então, o ingrediente básico é você colocar uma dissipação capaz de controlar as possíveis instabilidades causadas pelo termo de delay. O grande problema aqui é que, quando o tempo inicial é zero, esse termo de delay, ele precisa ser calculado num tempo menos tal. Ou seja, eu preciso saber os tempos antes de zero para eu poder evoluir meu sistema. Então, como a gente pode considerar esse sistema totalmente começando do zero, né? Por quê? Porque, assim, eu posso escrever isso como um problema de Cauchy para tempos maiores ou iguais que zero e tentar usar o teria de semigrupo. Então, eu preciso dar um jeito de desaparecer com esse tempo negativo do delay, né? Eu preciso fazer alguma maneira ou contornar essa situação. Mas esse remédio, por assim dizer, né? Quer dizer, existe um remédio para isso que foi proposto por da Fermus. Então, nós vamos pensar nisso. Criar uma nova variável, do jeito que está escrito aqui, então, é claro, é proposto por Nikkei Spinnott. Mas as ideias vêm, assim, baseado em ideias anteriores de da Fermus, dos anos 70, que o da Fermus utilizou para sistemas com memória. Ou seja, com uma convolução que seria um delay distribuído. Então, a gente cria uma nova variável, variável z. E variável z é justamente a velocidade com aquele delay tal. Só que agora aparece uma variável ρ que vai de zero até 1. Quando ρ é zero, não tem delay. Quando ρ é 1, é justamente o delay que nós estamos considerando, que é o t menos tal. E aí, se eu fizer essa definição nova, definir a nova variável desse jeito, quando eu fizer as derivadas temporais e derivada em relação a ρ, eu vou perceber que satisfaz essa condição aqui. isso aqui é uma nova equação diferencial, né? Tal zt mais zρ igual a zero, né? E no tempo t igual a zero, justamente me dá, então, o meu termo de delay original, né? O delay inicial aqui. E depois, esse problema aqui tem duas condições de fronteira. Condição de fronteira no ρ igual a zero e no ρ igual a 1, tá? Que é a condição de fronteira dessa parte aqui, tá? E quando o ρ vale 1, então, me dá o delay original. E quando o ρ vale zero, é justamente a minha dissipação, o meu dump, tá? Então, agora eu vou colocar essa notação dentro da minha equação... Opa! Essa equação aqui, eu vou já mostrar para vocês. Então, o nosso problema original se transforma nesse problema aqui, tá? Tem a equação da onda, tá? O original. O termo de delay, que era o t, t menos tal, né? Agora, uso a nova variável z, tá? As não linearidades que eu vou considerar aqui. Mas quem é... Como é que eu calculo z? O z que está aqui, né? A nova variável aparece aqui, né? Então, ela satisfaz essa equação, que é justamente essa parte que está aqui, né? Eu já rabisquei bastante esse slide aqui. Pronto. Então, eu tenho uma equação a mais que é relacionada ao delay na nova variável. Então, aqui eu tenho dados iniciais do problema original, tá? Aqui eu tenho condições de fronteira, que eu vou colocar, condições de Dirichry. E aqui eu vou ter condição de fronteira, perdão, condição inicial da nova variável, quando t é igual a zero, né? T é igual a zero aqui. Mas a nova variável, ela tem condições de fronteira também, no rho igual a zero e rho igual a um. Então, no rho igual a zero, essa é uma condição de fronteira a mais. que, do jeito que está aqui, está faltando a condição de fronteira para a rho igual a um, né? Então, para a rho igual a um, a condição de fronteira, a gente obtém daqui, tá? Obtém daqui, a gente, uma vez conhecido as outras condições, a gente obtém a condição de fronteira simplistamente definida nessa parte. Portanto, meu sistema passa a ser um sistema de, vamos falar assim, um problema misto, que tem condições iniciais e condições de fronteira, tá? E a gente percebe que, nesse contexto aqui, o nosso tempo é sempre maior ou igual que zero. Em nenhum momento eu preciso fazer um cálculo de, por exemplo, determinar a derivada de U num tempo negativo, tá? Num tempo, digamos, menos três ou coisa desse tipo. Então, esse sistema passa a ser um sistema autônomo, tá? Com tempos positivos. E eu vou tentar escrever esse sistema aqui como um problema de coxia abstrato. Para escrever o problema de coxia abstrato, eu vou precisar definir alguns espaços de funções. Então, para a nova variável de delay, o nosso espaço função tem que ter três partes, né? Claro, aqui eu não estou colocando tempo. Então, tem o ω, que é para a posição do x, e o L2 de 0,1, o 0,1 é para o valor de ρ, variando de 0 até 1. Então, a gente usa esse espaço aqui, L2 de ω versus 0,1, como sendo o espaço da nova variável representando o retardo. A gente vai admitir que o α1 é maior que o α2. Por quê? Porque nós queremos estudar dinâmica a longo prazo, existência de atratores globais. E, para isso, o nosso sistema tem que ser dissipativo. E o método que a gente usa, quando a gente tira todas as não-linealidades e as complicações extras, se transforma num problema linear, e esse problema linear decai exponencialmente a zero. Portanto, a gente, já conhecendo o trabalho de Kays e Pinot, a gente tem que considerar que a dissipação, o coeficiente do dumping, é mais forte, é maior que o coeficiente do delay. Bom, se a gente supor que α1 é maior que α2, então é possível escolher um Ψ nesse intervalo. Essa aqui é uma escolha técnica, qualquer valor entre esses dois números, a gente consegue desenvolver o nosso sistema. Então, com essa escolha do QSI, eu posso definir um produto interno nesse espaço do delay, um produto interno do L2, assim, de forma padrão, estándar, e definir, então, a norma nesse espaço. Então, a gente colocou, então, esse coeficiente Ψ. Veja, a gente pode não ter escolhido o QSI, colocado 1 aqui, mas aí toda a análise que vem ficaria com uma notação extremamente complicada, porque, dependendo do valor do QSI, esse espaço com essa norma, ela não seria, assim, conveniente para nós. A gente não conseguiria obter o nosso resultado. Então, a gente coloca uma norma QSI, geralmente esse QSI não é grande, né? Então, uma norma menor aqui, para mostrar que a contribuição do delay não é tão grande dentro do sistema. Então, essa escolha de notação é feita depois de fazer vários cálculos, né? Então, a gente decide que vai escolher assim para facilitar o entendimento. Então, o nosso problema de QSI vai ficar basicamente assim, né? Derivada de uma variável vetorial U, derivada em T, né? Vai ser um A de U mais uma não linearidade F de U, tá? E aí, o dado inicial, o dado inicial vai ser posição inicial da placa, né? O da onda, a velocidade inicial da onda e, finalmente, então, o delay inicial G0, que no nosso problema vai ser traduzido para a variável Z, né? Que é a nova variável do delay. Então, o nosso operador A de U, né? O operador diferencial tem essa forma. Eu creio que é mais ou menos padrão, né? A gente olhar para um sistema de equações diferenciais parciais de evolução e escrever, então, como sendo um problema de coxê abstrato. Então, essa é a nossa formulação. O espaço de energia, o espaço de fase, vai ser, então, H1 cartesiano L2. H1 vai ser onde fica a minha posição U. E esse é o nosso problema de coxê e a gente quer resolver isso e a gente consegue resolver isso usando a teoria do semigrupo. Então, eu só queria observar que o nosso operador aqui, o A de UU, que é o nosso gerador infinitesimal do nosso semigrupo, então, ela é dissipativa porque, quando eu fizer este cálculo, aqui, os cálculos não são difíceis porque, basicamente, é método de energia. Eu vou multiplicar, integrar por parte e tomar cuidado com algumas integrais aqui. Aí, eu obtenho alguma coisa desse tipo. E aqui, na verdade, esse UT é o retardo, é o Z de 1. Tem um pequeno erro de digitação aqui. E, por causa da hipótese que a gente escolheu para a XI, isso aqui vai me dar um valor positivo, aqui também, com sinal de menos lá de fora. E, portanto, o nosso operador é dissipativo. E depois a gente pode mostrar também que esse resolvente aqui é sobrejetor. E aí, eu uso o teorema tipo Numer-Philips para mostrar que eu tenho uma solução. Aqui, o nosso semigrupo é um semigrupo de classe C0. E aí, eu uso a teoria de semigrupo e dou condições razoáveis para que a minha não-linearidade seja dissipativa e localmente Lipschitz. Então, da teoria de semigrupo, eu tenho solução global e único do nosso problema. Então, essa parte aqui é razoavelmente padrão. Então, a gente consegue resolver o nosso problema de onda com delay. E o que mais? Aí, eu vou mostrar a existência de um atrator global. Bom, atrator global, então, eu vou falar muito breve, né? Assim, só para a gente localizar. Eu tenho um problema de coxia aqui, tá? E, se esse problema de coxia é bem posto no sentido de Radamar, né? Eu tenho existência global para todo o tempo, maior ou igual que zero. Eu tenho dependência contínua dos dados e eu tenho unicidade. Então, a gente pode enxergar as soluções desse problema como sendo trajetórias dentro do espaço de fase, quando o tempo evolui. E aí, a gente consegue mostrar que essas soluções definem um semigrupo de classe C0. Porque o semigrupo tem essa regularidade por causa da dependência contínua dos dados, né? Em relação aos dados iniciais. Então, eu tenho um semigrupo e aí, esse par, um semigrupo de classe C0, juntamente com seu espaço de fase, a gente pode definir esse sistema como sendo um sistema dinâmico. E o que seria um atrator global para esse sistema dinâmico? Então, o atrator global vai ser um conjunto compacto do espaço de fase. Esse conjunto compacto atrai todos os limitados do meu espaço, né? Então, você me dá um conjunto B limitado. E aí, a ação do semigrupo em cima desse limitado, né? Ele entra dentro do atrator quando o tempo evolui. E depois, esse atrator é invariante, é totalmente invariante. Significa que, uma vez que a trajetória entra, ela nunca sai. Então, essa é a ideia de ser invariante. E os teoremas clássicos para a gente mostrar a existência de um atrator global, basicamente são três condições. A continuidade, a gente precisa que o nosso semigrupo seja contínua de alguma maneira. A segunda condição é que o sistema seja dissipativo. Dissipativo significa que tem um conjunto absorvente. Um conjunto grande, uma bola, digamos, uma bola grande. Perdão. É uma bola B0 grande. Tal que qualquer outro conjunto limitado do espaço, né? Que você apresentar, a gente mostra que existe um tempo TP, TB, um tempo de entrada, de maneira que o semigrupo, né? Leva esse conjunto limitado para dentro daquela bola grande chamada absorvente. Depois de um tempo maior que esse tempo de entrada. Então, isso representa uma dissipação do sistema. E, finalmente, como o nosso sistema é de dimensão infinita, né? Não é um problema do R2, Rn. Então, precisa de uma condição especial de compacidade, que nós chamamos de compacidade assintótica. E, basicamente, se resume em decompor o semigrupo em duas partes, né? Um operador AT e um operador B de T. Onde o A é uniformemente estável, significa que decai exponencialmente para zero. E a parte B é uma parte compacta. Ou seja, Quando T, Rn, a parte A desaparece, né? Que é uniformemente estável. E só sobra uma parte compacta. Portanto, essa condição é chamada de compacidade assintótica. E aí, se a gente tiver essas três propriedades, um teorema clássico de Heu, Ladizem-Skaya, Teman, diz que qualquer sistema dinâmico satisfazendo as três propriedades acima tem um atrator global. Então, e o mais curioso é que eu não vou usar esse resultado. Porque esse resultado é assim, é um resultado difícil de ser provado porque você precisa construir um conjunto absorvente. Como o nosso problema, a gente espera colocar não-linearidades críticas, então, a gente vai usar uma variante. A variante é através de sistemas gradientes. Então, o sistema gradientes é um sistema que tem um funcional de LIAPO 9 global. só para lembrar que, para o nosso caso, o funcional de LIAPO 9 é um funcional Psi que vai de espaço de fase para os números reais. E, para cada tempo T, eu calculo, então, o Psi da da minha trajetória. E a minha trajetória dentro do funcional LIAPO 9 ela tem que ser decrescente. Então, isso aqui é decrescente. E, se além disso, em algum, se alguma trajetória faz com que o funcional LIAPO 9 seja constante, então, essa trajetória, na verdade, é um ponto fixo. Ela é fixo e não evolui. Tá certo? Então, essas duas condições definem o que vem a ser um funcional de LIAPO 9. Na prática, o funcional LIAPO 9 para problemas tipo onda, calor, é justamente a energia do sistema. Então, a energia é decrescente e, quando a energia se estabiliza, na verdade, atinge um ponto fixo do meu semigrupo ou, então, uma solução, equivalentemente, uma solução estacionária do nosso problema. Então, o teorema clássico para essa situação que possui um funcional LIAPO 9 é o seguinte. Suponha que o sistema dinâmico seja contínuo e assintoticamente compacto. Então, a compacidade já foi garantida aqui. E, suponhamos que o sistema é gradiente, o seu LIAPO 9 satisfaz uma condição desse tipo, o que quer dizer que o funcional do LIAPO 9 é, em termos de tamanho, é equivalente à norma do sistema. E, a terceira condição é que os pontos fixos do meu semigrupo ou seja, equivalentemente, as soluções estacionadas do nosso problema seja limitada. Então, se eu tiver essas três condições, então, o nosso sistema possui um atrator global. Então, esse é o teorema que a gente vai usar. Vamos ver. então, agora, eu vou formalmente apresentar a equação da onda com a nossa dissipação e com o nosso delay, mas já na roupagem que a gente tinha usado quando resolvemos o problema de coxia abstrato. Então, aqui, eu só estou relembrando. Então, eu tenho a equação da onda, tenho um dumping alfa 1, o T, tenho um termo de delay alfa 2, Z1, tenho uma não linearidade. Aí, eu coloco as outras equações que já incluem uma equação para Z, que dessa equação é que sai a definição do que vem a ser essa nova variável Z. As condições de fronteira, condições iniciais e aqui é a condição inicial para o delay inicial. Então, isso aqui, nós já tínhamos visto que, para certas condições sobre a não linearidade F de U, esse problema possui uma solução global e define um semigrupo não linear de classe C0. Bom, quais são as hipóteses típicas? As hipóteses é que eu vou supor o domínio, um ômega do R3 e supor que a dissipação domina o delay, que a função F seja de classe C2, que eu vou precisar derivar duas vezes e que a F possua um crescimento no máximo sobre o F crítico. que quando o meu sistema está em R3, então a F crítica seria uma função que tenha crescimento cúbica, mas crescimento cúbica, uma vez que eu derivo duas vezes, equivale a dizer que tem um crescimento linear para a sua segunda derivada. Então, isso aqui é uma maneira padrão também de você dizer que a função tem crescimento crítico, é dizer que a sua segunda derivada tem crescimento linear, quando nosso problema está colocado em dimensão 3, em R3. E aí, uma condição de dissipação para a nossa não linearidade, que é esse limite do F' ou F' seja maior que menos primeiro alto valor. Basicamente, esse tipo, essa condição diz que a não linearidade em nenhum momento pode degenerar o lapraceando que está aqui. Basicamente, é isso. E isso aí também é bastante, digamos, padrão para equações de onda. Então, o nosso problema é isso. Essas aqui são nossas hipóteses. a gente já sabe isso aqui tem solução única dependendo dos dados iniciais e, portanto, esse sistema é equivalente a um sistema dinâmico determinado por um semigrupo que é justamente o operador solução desse problema. Então, o nosso teorema diz o seguinte, dentro das condições que a gente estabeleceu, esse problema se os dados iniciais estiverem no espaço de energia, espaço de fase, então existe uma solução UUTZ contínua e, se por acaso, os dados iniciais estiverem no domínio do operador, ou seja, num espaço mais forte, H1, então, a sua solução também vai estar nesse espaço. além disso, a gente tem uma estimativa da diferença de duas soluções. Na verdade, eu não precisava mencionar isso aqui, mas isso aqui é utilizado na definição de sistemas quase estáveis. Basicamente, essa desigualdade mostra a dependência contínua dos dados, exatamente isso. Então, o nosso problema é bem posto. E aí, a gente também tem algumas estimativas de energia. A nossa energia vai ser definida dessa maneira, então, tem uma parte de energia cinética, uma parte de energia potencial, a energia ao termo de delay e a energia relativa aos, digamos, as forças não lineares. que a gente já tinha mostrado antes e a derivada dessa energia é justamente os termos de dumping e os termos de delay, com sinal de menos aqui, de maneira que isso aqui mostra que a energia é decrescente. E, além disso, algumas outras estimativas de que é importante que eu sem determinar a gente consegue mostrar a norma L2 em relação ao variável temporal da velocidade ao quadrado, que é esse termo aqui. Isso aqui é muito importante para os nossos, para a nossa análise. Eu acho que de alguma forma o meu tempo já está acabando. Então, vou ver se eu... Então, alguns comentários sobre a existência de atratores. Bom, isso aqui eu acabei já falando. O que eu quis dizer é que a boa colocação do meu problema gera um sistema dinâmico. E, em termos de sistema dinâmico, normalmente a gente usa o funcional de energia como sendo um funcional de liapo 9 e, portanto, nosso sistema é gradiente. E, também, por causa da nossa F, que é a subcrítica, que é dissipativo, dissipativo no sentido de não degenerar a parte do lapraciano que está na nossa equação. Então, com isso, a gente, com uma certa facilidade, dá para mostrar que as soluções estacionais do nosso problema é limitado. E, também, então, conclusão, tudo que a gente precisa fazer agora é mostrar a compacidade assintótica. É porque nós já temos que o problema corresponde a um semigrupo contínuo, a gente sabe que o problema é gradiente, tem liapo 9, que o conjunto das soluções estacionárias são limitados, o conjunto quer dizer, é limitado, então, o que a gente precisa mostrar é compacidade assintótica. Nesse caso, o termo de delay vai causar algumas dificuldades nessa análise. Então, olha, eu vou ser bem breve aqui, a compacidade assintótica sai do conceito de quase estabilidade Xuxó-Vilazesca. Esse é um conceito novo, que tem aproximadamente 10 anos, 12 anos, e agora está se, vem demonstrando ser uma ferramenta muito forte no estudo de estabilidade de equações de evolução. Então, eu vou só simplificar um pouco aqui. basicamente, o conceito de quase estabilidade diz assim, você pega duas soluções, duas trajetórias, trajetória 1, trajetória 2, trajetória 1, trajetória 2. Então, essas trajetórias são desenhadas ou definidas através do nosso semigrupo. Você põe um dado inicial Z1, o semigrupo desenha, então, uma trajetória, digamos, Z1. eu vou colocar, então, é o seguinte, a gente mostra, tenta mostrar a diferença de duas trajetórias. Então, esses W, esses Y, é justamente a diferença. W é 1 menos o 2 e o Y é Z1 menos Z2, que é a parte do delay, essa é a parte da onda. Então, o que a gente tem que mostrar é que a diferença de duas trajetórias, ela é alguma coisa que tem um exponencial com sinal menos aqui no expoente e isso aqui decai para zero exponencialmente, ou seja, isso aqui é estável, exponencialmente, e depois mais alguma coisa que tenha aqui uma coisa, por exemplo, no nosso caso seria a diferença da onda no espaço L4, tem um termo aqui. O que isso significa? Bom, essa primeira parte mostra que é uniformemente estável. Aqui diz o seguinte, que essa diferença é compacta. Por quê? Porque eu estou num limitado. Eu tenho duas sequências e eu sei que esse limitado em espaço boleve H1, por exemplo, ela tem subsequentes que convergem forte em até L6, inclusive em L4. Então, aqui eu teria convergência forte, aqui seria um termo compacto. Portanto, o que a teoria de costabilidade Schuchel diz é o seguinte, a diferença de duas trajetórias tem que ser um termo estável mais um termo compacto. Ou, em outras palavras, a diferença de duas trajetórias é estável, módulo, compacto. A menos de um pedaço compacto. E se eu tiver, se eu conseguir mostrar que o sistema é quase estável, então, o sistema é assintoticamente compacto. Uma das propriedades de sistemas quase estável é a capacidade assintótica, já que essa equação 7 já está dizendo que tem uma parte estável e uma parte compacta. E se, além disso, a gente tiver garantia de que esse sistema quase estável tiver um atrator global, então, esse atrator global necessariamente tem que ter dimensão fractal finita e ter regularidade suplementar em relação ao tempo T. Então, são coisas que a gente ganha de graça quando a gente consegue mostrar que o sistema é quase estável. Então, só para a gente terminar aqui, basicamente, a dificuldade é mostrar essa estimativa. que essa estimativa, é claro, a dificuldade vem das não-linearidades, a diferença de F de U1 menos F de U2 vezes a velocidade, então, a gente precisa mostrar uma estimativa desse tipo, porque essa segunda parte, a parte da direita, é justamente o que caracteriza a parte compacta. Mas, isso aqui é muito difícil de fazer e um remédio, uma maneira, uma alternativa para provar isso, vem num, digamos, um truque do Chuchó Vlasesca de um trabalho de uns 20 anos atrás. eles conseguem mostrar alguma coisa desse tipo. Acho que eu vou... Alguma coisa desse tipo. Entretanto, aqui, eu sou obrigado a fazer uma estimativa em L1 temporal, L1 em T, dessas normas por ter expoente 1 aqui, com potência 1. Não é quadrado, é com 1. E, realmente, isso aqui não funciona. E aí, o que a gente tentou fazer é, eu vou colocar um Epson pequeno aqui, colocar um quadrado nessa parte, tá? Tá aqui, embaixo. E, deixar um pedaço maior nas outras partes, tá? O W tá aqui, tá em H2, tá em, aliás, em norma L2 aqui, e aqui eu também faço norma L2 aqui, aqui é tudo com norma L2 agora. Eu sei estimar essas integrais com norma L2 ao quadrado. Porém, quando eu fizer isso, em algum momento, esse termo aqui tem que desaparecer, crescer, tá? E isso aqui também, então, é uma análise bastante complicada e, felizmente, no final das contas, as coisas se encaixam. Então, o nosso problema fica resolvido dessa maneira. Tá? E aí, o que prova a existência de um atrator global é dimensão fractal finita e com regularidade suplementar, né? o atrator está dentro do espaço de fase forte. Eu sei que meu tempo já acabou, então, só para lembrar, eu acabei falando sobre o sistema de ondas e não falei do sistema de lamé, da elasticidade, né? A diferença é basicamente técnica, tá? Porque o sistema de lamé é uma coisa assim, tá? Esses U são vetores do R3, tá? Esse é um modelo de vibrações de corpos elásticos, tá? E tem muitas aplicações em sismologia, ligado a terremotos, essas coisas. e porque na sismologia as equações de lamé, elas representam um assim chamado P-ondas e S-ondas. E por causa do, desses estudos sísmicos, tudo tem um delay, né? Você, alguma coisa acontece no epicentro depois de um certo tempo e que vai chegar no lugar onde vai ser afetado por um tremor de terra, né? Então, o sistema com delay é muito bem-vindo, né? Em sismologia, tá? É, claro, nesse tipo de sistemas vetoriais, nós temos, digamos, aumenta a parte técnica, tá? E, sobretudo, a gente tem alguma dificuldade em lidar com as forças não lineares. Então, as nossas forças não lineares num sistema de lamé seria o nosso vetor, né? Seria o 1, o 2, o 3. Então, a gente pode escrever nessa forma que o gradiente de um certo potencial é F de 1, o 1, F2, o 2, F3, o 3. Normalmente, deveria ser F1 de o 1, o 2, o 3. Mas esse grau de generalidade realmente inviabiliza a análise do nosso problema, tá? Então, basicamente, é isso, a gente mostra a existência de atratores globais. Eu vou colocar as referências, tá? Então, esse é um Likais e Pinotti, tá? Uma referência de 2006, o Xuxó Velazez, que é um livro do Springer, que tem bem, assim, desenvolvido o capítulo sobre quase estabilidade. Esse é o trabalho nosso, né? De atratores para sistema de Lamek, foi aceito recentemente, ainda não apareceu, ainda não tá publicado. Esse é um trabalho de sismologia que aplica explicitamente, né? Mostra como é que se usa o sistema de Lamek, tá? Então, é um texto bastante interessante. E aqui também é um trabalho nosso, né? Que a gente fala do sistema de Lamek e a gente faz a modelagem matemática, assim, um pouquinho mais de modelagem matemática sobre tais ondas, P-ondas e S-ondas, tá? Então, olha, desculpa pelo tempo, tá? Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela sua maravilhosa palestra. Agora passamos às perguntas ou comentários. Alguém tem alguma pergunta ou comentário ao professor Matufu? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Marcelo. aqui, Marcelo. Oi, irmão. Matufu, você mostrou que o termo de dissipação alfa 1 tem que ser maior que o alfa 2 do termo do delay, da memória, né? Delay, da memória. O que eu queria saber se você botou o calcão em maior que eu vou ter decaído. Eu vou ter decaído. Agora, se você depende do tempo de memória, quer dizer, qual o tempo de memória ou essas questões vão mudando dependendo do tempo de memória? de memória? A reserva de silva aqui, eu não escuto. É, apareceu um S aqui, mas eu entendi a pergunta. É assim, Mauro, eu preciso supor o alfa 1 do dumping ser mais forte que o alfa 2 do delay. Por quê? Por causa que quando isso acontece, o Nikais e Pinotti já provaram que a parte linear, sem forças externas, nada, decai exponencialmente a zero a sua energia. E por que eu preciso disso? Porque além de facilitar as contas, é uma condição necessária para o meu método, porque o meu método, quando você demonstra tudo, qual a estabilidade, etc., e se você particularizar para não linearidades tipo zero, assim, nulo, sem a parte não linear, e aí eu obtenho a parte linear que eu sei que tem que cair exponencialmente. Por isso, o meu método exige que eu saiba de antemão que o sistema linear decai exponencialmente. O que o meu método precisa é que ele tenha certas hipóteses, e essas hipóteses, nesse caso, mostram imediatamente que o sistema linear cai exponencialmente a zero. tal, tal, E nesse modelo que a gente chama de delay finito, esse tal pode ser qualquer número finito fixo, tal, então o tamanho do tal não é um problema importante agora, mas se o tal for para zero, o caso limite, eu teria um problema sem sem delay, concorda? E aí, esse limite, que é singular porque o sistema muda com delay, sem delay, foi estudado nesse último artigo da referência que eu tinha colocado aí. Vou colocar aqui de volta. Justamente nesse trabalho de Bocaneira Rodrigues e outros, no JDD. E ele já está online. Se você fizer a busca no site, já tem o artigo online. Não sei se era isso a pergunta. Sim, sim, sim. Obrigado pela palestra, pelo tema. Gostei muito do tema e obrigado pela resposta. Parabéns. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Temos tempo para mais uma pergunta. pergunta. Eu gostaria de perguntar o Matofu. Pois não. Vai, Matofu. Vai, Valéria. Oi, Matofu. Oi, Valéria. Prazer em revê-lo. Prazer em revê-lo. Os queridos amigos, Sandra, Fred, Juan, o Ellen, então as pessoas que eu estou vendo aqui no Mauro, Fernanda, que vai dar a próxima palestra. Prazer em conhecê-la. Então, Matofu, você fez uma palestra ótima, didática. Acredito que todos que tiveram a oportunidade de estar aqui aprenderam muito. Foi o meu caso também. Então, eu gostaria só de tirar, assim, uma dúvida, na verdade, assim, uma dúvida, dar uma sugestão, não sei. Quando você fala, eu não sei se você fez o seu trabalho, você considera linear ou não linear o seu problema. Eu não sei quando você fala da F, que a F, ela vai até o crescimento crítico de Soboleve. Eu não sei se você está falando do trabalho da Cristina com o Sérgio Niquês ou se você está falando do seu trabalho também. Eu acho que dá pra ir pra mais esse expoente, Matofu. Você não acha? Não, não sei. Porque, assim, eu não conheço muito bem esse delay específico. Eu trabalho mais com memória, você sabe, né? Então, eu acredito que você está na R3. Se você fizer truncamento, sabe aquele processo todo que a gente conhece? É porque, assim, eu também não trabalho com atrator, né? Na hora que eu faço o DKM, é que, assim, a gente está falando de existência. Primeiro, o problema sério é a existência. Eu não sei, porque, como você está no R3, eu fiz algumas coisas... Eu já entendi, Valéria. É, então... Entendi perfeitamente. Eu posso fazer um comentário. Faça. Tá, então, eu posso, na parte de existência, truncar a minha não linearidade e considerar que é Lipschitz, tá? Nos truncados, né? E obter resultados para o truncado. E depois tentar passar limite ou, então, mesmo criar um loop, assim, de ponto fixo, né? Usar algum argumento tipo... Inclusive, lema de Zorn, a gente pode aplicar e construir essas soluções para um expoente crítico tipo o Strichard, tá? Que, no caso R3, ele seria... Ele iria até... Não crítico, eu diria expoente 6 menos Epson, tá? É, existência local, depois global, alguma coisa assim. Então, esse tipo de problema para a onda, inclusive para variedades rimanianas com bordo, tá? O trabalho não está publicado, mas é uma tese de dissertação, de tese de doutorado de um dos meus alunos que terminou ano passado na USP, tá? Então, é possível fazer isso. A dificuldade seria na parte de compacidade assintótica, tá? Eu teria que fazer estimativa de Strichard dentro de um ambiente de sistema de equações. E o sistema de Lamé não é um sistema fácil de mexer. Não é três ondas, simplesmente. Ele tem um acoplamento que é dado no divergente do gradiente ali, né? Então, tem muita parte técnica e como o nosso problema era, digamos, novo, mesmo para uma onda escalar, então a gente decidiu fazer um primeiro trabalho, tá? Com crítico, soboleve, tá? E essa segunda parte precisaria, então, toda essa parte de estimativas do tipo Strichard, tá? E a gente deixou anotado, né? Assim, vai olhando um pouco, um pouco lá, um pouco aqui. Mas, então, ficou devendo esse resultado com F de U até 6 menos Epson, né? Ok, ok. Em breve você vem com esse resultado, né, Motofu? Esperamos. Ok, obrigada, Motofu. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Valéria. Bom, então, vamos, não tendo mais perguntas nem no chat, mais alguém deseja perguntar alguma coisa? Não? Não tendo mais perguntas, vamos agradecer. Oi? Acontece? Obrigado por me permitir para fazer uma pergunta. Na verdade, eu estou muito preocupado com a estabilidade, porque eu trabalho um pouco com a estabilidade. Eu gostei daquela parte que fala que faz um equivalente, né, com a proximidade de duas soluções e faz um comparativo que tem duas partes, pode ter estável e a parte compacta. Então, eu gostaria de ver como que fisicamente eu posso olhar isso. Eu sei que você trabalhou com a estimativa exponencial, mas eu pergunto se também a gente pode olhar no término matricial e ver o teorema tipo floquete, assim, para ver a estabilidade. Veja, é assim, se o meu problema é linear, eu não preciso fazer essa decomposição de uma parte exponencial, mais uma parte, quer dizer, uma parte estável, mais uma parte compacta. Por quê? Porque na parte, o problema linear, eu não tenho a parte compacta, porque a parte compacta é justamente dado pelos termos não lineares. Então, a teoria é feita para você controlar a parte não linear. Então, se o problema fosse linear, com dissipação, o problema sendo uniformemente estável, a energia decai exponencialmente a zero. Agora, o problema da quase-estabilidade é que quase-estabilidade é uma ferramenta muito forte e complicada. Por quê? Porque essa ferramenta foi feita para estudar expoente crítico. se fosse uma situação mais típico, por exemplo, todos os problemas de análise numérica para essas equações que a gente estuda são problemas subcríticos, porque você vai acabar fazendo não linearidade, digamos, sublineares ou quadráticos, algum caso assim. Então, o que a gente apresentou são problemas de análise, análise matemática, estudar expoente crítico e a gente, claro, que todos os problemas que eu conheço que usam, digamos, elementos finitos para fazer tratamento numérico, eles não consideram, então, esse tipo de não linearidade com esse tipo de crescimento, que era um problema mais assim de análise matemática. professor Cortes, eu não sei se eu respondi essa pergunta. Não, se eu entendi, eu gostei muito quando você está fazendo aí a comparação de análise numérica, porque tem razão, porque na numérica a gente pode ver o problema de o problema de de não encontrar este por dizer, o próprio sistema numérico para a iteração, né? A iteração. se trunca, tem um truncamento, eu acho que estou entendendo do que você está falando, que quando eu faço simulações numéricas, a gente pode perder, né, a estabilidade, porque já não dá solução, né, por esse problema dos parâmetros, eu entendo dessa maneira, é isso que está falando, a convergência dos métodos numéricos, em termos de convergência, né, é isso. tão bem isso, tá? Resumindo, o nosso problema é de análise matemática, tá? E a gente mostrou, então, que os atratores, além de terem, além da existência de atratores, esses atratores são regulares, tá? Eles estão dentro de um espaço de fase mais forte, e aí, existe um resultado paralelo, que eu não falei aqui, que é assim, se você perturbar qualquer, se você perturbar a minha força externa por um parâmetro Epson, variando de zero a um, digamos, e se o limite Epson for para zero, eu consigo mostrar que a família de atratores ligado a esse parâmetro converge, entre aspas, para o atrator limite. Portanto, nossos atratores são robustos, tá? Eles têm uma certa estabilidade, e essa estabilidade é o que nós chamamos de semicontinuidade superior do atrator, tá? Então, o seu problema em relação à estabilidade, em relação às forças externas, ela é matematicamente garantida nesse resultado, tá? Apesar de eu não ter comentado aqui na palestra. Ok, muito obrigado. Agradeço muito a explicação das forças externas. Um abraço. Um abraço. Um abraço, professor. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, então vamos agradecer ao professor Matfu pela maravilhosa palestra. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.